O mundo gira e os negócios giram sobre rodas. São milhões de toneladas levando futuros negócios por milhões de caminhos do nosso país. A cada ano, o crescimento do mercado de transportes de cargas vem evoluindo. Porém, a falta de investimentos para integrar a cadeia logística com soluções concretas e objetivas vem acarretando grandes prejuízos para o setor. As dificuldades são inúmeras, partindo de um sistema rudimentar de relacionamento entre embarcadores, transportadoras e motoristas autônomos, gerando múltiplos gargalos. Mas o mundo gira e surge o Cargasnet, a maior solução em agenciamento eletrônico de fretes via web do país. Em ambiente virtual, o Cargasnet irá conectar os atores da cadeia logística, integrando a comunicação dos negócios através de seu sistema, oferecendo serviços com alta tecnologia e responsabilidade. Aliada à velocidade da informação, a otimização dos processos de cargas organizará as atividades produtivas, oferecendo maior fluxo de serviços, disciplinando o trabalho contínuo e o comércio. Essas são ações efetivas na redução do custo de transporte para um Brasil maior. Cargasnet. Sua carga mais leve. Cargasnet. Sua carga mais leve. Você vai fora.